Música Troquei as flores, uma dor pra te mostrar Criei formas pra fazer você ver e entender Eu tentei falar, dando sons à minha voz Você não me ouviu, mas continuo a te esperar Eu acredito em você Ouço a minha voz Te estrego minhas mãos O amor a me condicionar Quero fazer Nascer no sol de novo dia pra você Trazer a minha luz pra te mostrar os meus caminhos Eu vou estar sempre aqui esperando por você Eu não me cansarei de te mostrar Que eu acredito em você Ouço a minha voz Te estrego minhas mãos Meu amor a me condicionar Meu amor a me condicionar Meu amor a me condicionar Que a cruz Que entreguei por ti Esta é a prova maior De amor Quanto tempo mais Qual a prova maior Que a cruz Que a cruz Me entreguei por ti Esta é a prova maior De amor Eu acredito em você Eu sou a minha voz Te estrego minhas mãos Meu amor a me condicionar Eu acredito em você Eu sou a minha voz Te estrego minhas mãos Meu amor a me condicionar Podemos aqui crer nesse amor Amém O que eu disse no início Independente de você crer ou não Deus pagou preço Deus seu filho Para morrer em nosso lugar Eu sei que é um grande mistério Todo mundo tem grandes dúvidas Sobre isso na cabeça Mas isso a gente consegue sentir O amor de Deus O amor de Deus por nós Pequem os olhos E cantem com a gente de novo Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito em você Ouça a voz de Deus Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito em você Eu acredito em você Amém Amém